Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos Que viviam discutindo a respeito religião Pois José que era o mais velho tinha sua devoção Na hora de lhe deitar rezava sua oração O seu irmão Dorvalino falava dando risada Deixa de falar sozinho, isso não adianta nada É melhor você ir dormir pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono pra escutar conversa fiada Se você não acredita, não obrigo a acreditar Mas que existe outro mundo pra você eu quero aprovar Se um dia eu morrer primeiro, minha arma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia o José foi embora e pro seu irmão falou Fiquei com este relógio a lembrança do nosso avô E nunca mais se encontraram, muitos anos se passou O relógio desmanchado na parede ali ficou Certa noite o Dorvalino acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas devagar bem compassado Contou doce badalada, seu corpo ficou arrepiado Meia noite que marcava no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho um telegrama recebeu Abriu pra ver o que era, o seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite seu irmão José morreu No pomade dona venta gente estranha não entrava Tinha fruta em quantidade mas não vendia e não dava E as crianças da escola quando por ali passava E pedia uma laranja a dona venta ainda xingava Mas um dia a dona venta de tardezinha assondou E viu quando um garotinho no seu pomar penetrou E na mesma laranjeira onde o menino roubou Uma fruta mais bonita a dona venta envenenou E logo no outro dia o seu plano foi acertado O garotinho levou o seu fruto envenenado E do nada venta enxergando não teve ver doutor coitado E voltou pra casa contente esperando o resultado Mas quando chegou na casa sua filha não achou Foi pergunta pra vizinha e a mulher lhe contou Sua filhinha saiu, diz que a senhora deixou Foi na venda comprar bala e até agora não voltou Na frente da sua casa um carro logo parou Nos braços de um policial sua filha ela enxergou Meu Deus, o que aconteceu? Dona Denta perguntou Sua filha está morrendo, foi assim que ele falou E Dona Denta chorando sua filha recebeu Perguntou pra coitadinha o que foi que aconteceu E antes dela morrer sua pergunta respondeu Só chupei uma laranja e um garotinho me deu Música Quando o sertão fala, Deus escuta e abençoa A gente se arregala, pois a vida é sempre boa Quando o sertão fala, Deus escuta e abençoa A gente se arregala, pois a vida é sempre boa Ser tão amado, idolatrado, abençoado Medeceio sossegado de um Brasil cheio de fron Armada virgem que são lindas, faz a gente ser poeta Pra de repente, que eu ler o cantador Quando o sertão fala, Deus escuta e abençoa A gente se arregala, pois a vida é sempre boa Quando o sertão fala, Deus escuta e abençoa A gente se arregala, pois a vida é sempre boa A água mansa serpenteando sobre a mata Com seu brilho, cor de prata, nas cachoeiras despeja Nas suas margens, os passarinhos voando Alegria e feliz, cantando as suas canções O sertaneja Quando o sertão fala, Deus escuta e abençoa A gente se arregala, pois a vida é sempre boa Quando o sertão fala, Deus escuta e abençoa A gente se arregala, pois a vida é sempre boa Quando a pintada urranou em toda a terra Aparece um grito de guerra, desaparece um grito de guerra Desafiando a natureza Só uma coisa no sertão que me entristece É quando os corpos aparecem, cobrindo essa beleza Quando o sertão fala, Deus escuta e abençoa A gente se arregala, pois a vida é sempre boa Quando o sertão fala, Deus escuta e abençoa A gente se arregala, pois a vida é sempre boa Eu nasci de madrugada, quase no clara do dia Numa hora tão bonita, que brilha a estrela da guia Deu um clima tão saudável, que o vento do churrasia Oi lê, oi lê, oi lá Eu vim no mundo com destino pra sambar Foi numa rota do samba, meu quadrinho foi achado No dia de Santa Cruz, meu nome foi batizado Meu pai era samba todo, aquele bem pesado Oi lê, oi lê, oi lá Eu vim no mundo com destino pra sambar Os amor de minha vida, foi no samba que eu achei E foi por causa do samba que do meu amor deixei Pra cumprir com meu destino, com sambista me casei Oi lê, oi lê, oi lá Eu vim no mundo com destino pra sambar O mundo deu muita volta, muitos anos se passou O meu pai morreu no samba, mas lembrança ele deixou Vou cumprindo meu destino de filhão de um sambador Oi lê, oi lê, oi lá Só deixo o samba quando a morte me levar Certas coisas neste mundo são enviadas por Deus Fazenda da liberdade novo, o fato aconteceu Naquela mesma mangueira onde o preto morreu Pra salvar as vinhazinhas sua vida ele perdeu Por ele ser um herói, fazendeiro prometeu E no meio da mangueira uma capelinha ergueu A vida do fazendeiro, o tempo depois se findou A viúva muito velha ou o encargo confiou Para a moça sinhadinha que rezava com fervor Pra arma do preto velho que na lembrança ficou Certo dia na fazenda um estranho ali chegou Vinha com muita arrogância e pra mocinha assim falou Seu pai antes de morrer esta fazenda me vendeu Hoje eu vim pra tomar posse isto quanto ao gosto seu Fazenda da liberdade, o dono agora sou eu Eu ordeno que vocês deixem tudo o que é meu Apresento um documento, a esperança ela perdeu Sem saber o que fazer aquela ordem obedeceu E naquele mesmo dia de amargura e afuição Mãe e filha precisavam deixar aquele cercão Mas antes da despedida cumprindo sua missão Sinhazinha e os colónio com amor e devoção Foram fazer na capela a derradeira oração Até o novo fazendeiro acompanhou a porcissão É no momento sagrado de louvor ao padroeiro A arma do preto velho numa visão receberam Que dizem pra sinhazinha esse homem é trapaceiro Essa escritura é parço documento verdadeiro Tá debaixo desse artar feito pelo fazendeiro Que é o lugar onde eu morri no chifre do pantaneiro E meu fumbô de madeira De uma cruz que achei na estrada Com coro da cabra preta Que eu matei na encusiada Oi, lê, oi lá Que eu matei na encusiada Em casa da samba que eu vou Arrumo da enamorada Vem o meu cavalo velho Você velho ficou sem dente Se você não dança samba Não venha se pôr na frente Oi, lê, oi lá Não venha se pôr na frente Pegue a truja e vai-se embora Antes que o meu sangue esquente Eu sou caboclo valente Brigo com a mão e com o pé Já brinquei com o lobisomem Prende, saci, pereré Oi, lê, oi lá Prende, saci, pereré Mais uma moça bonita Vai ver em mim o que quiser Eu comprei um papagaio Que só falava bobagem Pra falar com meu benzinho Ele que me deu coragem Oi, lê, oi lá Ele que me deu coragem Resultou em casamento Pra mim foi a pior viagem Paulo era um boiadeiro Que a sorteio não ajudou Sua esposa morreu Uma filhinha ela deixou Com cinco anos de idade Que quererzinha ficou No futuro de sua filha O pobre Paulo pensou E pra ver ela criada Mais uma vez se casou Sua segunda mulher E por ele tinha paixão Um amor exagerado Foi a sua perdição O seu marido chegava Antes dele da atenção Abraçava a Terezinha Com amor no coração A mulher foi implicando Com aquela situação O ciúme dessa ingrata Veja que ponto chegou Pra acabar com sua entrada Um plano ela imaginou Perdeu cima de uma ponte E a menina ela empurrou E viu muito satisfeita Quando o corpinho afundou Mas naquele mesmo dia O seu crime ela apagou Quando a noite foi chegando O medo lhe dominou E pra não ficar sozinho O seu cachorro ela chamou Pintador não atendeu Então mais arco ela gritou No meio da mata escura Um soluço ela escutou Era um choro De criança em Terezinha Ela lembrou A mulher apavorada A mulher apavorada Dessa forma ela falou Terezinha já está morta O seu espírito voltou Correndo desesperada Lá na ponte ela parou Escutou outra vez o choro Dentro d'água se jogou Morreu no mesmo lugar Onde seu crime praticou Quando Paulo chegou em casa Sua filha ele abraçou Perguntou da sua mulher E Terezinha lhe contou Ela me jogou no rio Mas o pintado me salvou Eu vim pra casa chorando O cachorro me guiou Vi mamãe sair correndo E até agora não voltou Este mundo é um mistério Meus amigos podem crer Que a maior felicidade Que o homem pode ter É ganhar o reino da glória No dia em que morrer Para isso a gente nasce No mundo para sofrer Um sofre porque merece Outros sofrem pra aprender Precisamos compreender O que a Bíblia discrimina Toda religião tão boa Porque o bom caminho ensina Quem pratica a caridade Deus passou, Deus ilumina Mas os homens são errados Seus ideias não combinam Tem muitos que desconhecem A sagrada lei divina Faz vir usar o interação Quando faz seus comentários O que vale neste mundo Ser um rico milionário Pra depois perder a alma E cumprir um grande batalho Um exemplo eu apresento Aos amigos legionários Jesus Cristo morreu pobre Não teve nenhum salário A grande rádio mundial É um exemplo a humanidade E radia todo dia O futebol da caridade Pra socorrer os doentes Os que têm necessidade Ensinar o evangelho Que é o caminho da verdade Jesus Cristo está chamando Os homens de boa vontade Quem sabeu Adução Psicando Pode ser o kampo Adução Música 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 Minha aventura distante é uma aventura fugaz. Música Música O pandango do Rio Grande, príncipe anorrufado. Música Música Quando chega a meia-noite, já o povo está cansado. E o pandango do Rio Grande se expande delicado. Música 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 Eu vou contar pra vocês uma história que se acabou. Música 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 Meus amigos e colegas que estiverem me escutando, eu vou cantar essa moda com o peitoso anunciando. Música 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 Com essa triste notícia, eu fiquei imaginando Todos os meus conhecidos vieram me perguntando A nervosa no meu peito, aos poucos foi me apertando Faleceu meu companheiro, eu fiquei triste e chorando Deito na cama e não durmo, sempre estou recordando Quantas noites de alegria passamos juntos cantando No cenário sertanejo, tem o meu olheiro partando Faleceu meu companheiro, eu fiquei triste e chorando Hoje, Laurides Pedroso, com os anjos está cantando Nós fiquemos aqui na terra, com nossa vida lutando Eu sempre peço pra Deus, na hora que eu estou rezando Abençoe meu companheiro, que no céu está morando 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 Abençoe meu companheiro, que no céu está morando